Bom galera, esse computador aqui é um computador já meio antigo E o que que aconteceu? Ele não tava ligando, ele tem 512 de memória A placa ainda é AGP Então o computador que tá com os dias já condenado já, né? Então o que que eu vou fazer? O problema da fonte, eu consegui recuperar ela Pode ver, não tem nenhum capacitor estufado, nenhum eletrolítico Problema As condições do cooler aqui tá boa, tá ventilando, não tá o defeito Então é o fusível Troquei o fusível dela E ela voltou a funcionar Isso aí vai ficar mais barato pro cliente Que um computador desse estilo aqui não compensa gastar muito não E o que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu encontro, troco esse processador Que é um Celeron Vou ver se eu acho um Dual Core E a memória Vou ver se ela aceita 2GB Então vamos fazer isso aí O restante vai ser só a instalação do Windows, né? Colocar o Windows 7 E correr pra funcionar Aí vamos ver aí como é que vai ficar Aqui galera Liguei ele Não troquei nada, nem limpei Só limpei a fonte Dei uma soprada nela E no Windows Vou formatar ele Dá uma olhada aqui O que que tem de ADWare De spam De vírus Tirar um pouco dela do flash Aqui Baidu Buzzer Perprotect BoostDocs Copom Factor Delta Tobar Esse aqui tem todos os Tobars E os Os Vírus Spam Que tem direito Olha Trava no computador E esse tem todos